E das maçãs para morrer É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sofrer É preciso a chuva para morrer Todo mundo liga um dia Todo mundo chora um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das maçãs e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sofrer É preciso a chuva pra morrer Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Vamos tocar em frente Projeto Praça Viva Praça Santa Terezinha Vem apreciar a arte ao vivo e a puris A lua nasce por detrás da verde mata Mas parece um sol de prata Prateando a solidão A gente pega na viola que ponteia E a canção a lua cheia A nos nascer do coração A gente ou não Voar com o exce do sertão A gente ou não A gente pega na viola que ponteia 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 A gente pega na viola que ponteia